Se a ti me negou no beijo, hoje quer colar com sua vela Oi com sua vela, oi com sua vela Diz aí DJ Nescau, o que eu faço com ela? Faço com ela, faço com ela, eu não sou bobo Eu vou dar bola, eu vou largar, vou pro Mandela Vou pro Mandela, vou pro Mandela Oi na rodada, tos amiga é rotina, eu vou virar assunto Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Oi na rodada, tos amiga é rotina, eu vou virar assunto Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Música Chote me negou no beijo, hoje quer colar com sua vela Oi com sua vela, oi com sua vela Diz aí DJ Nescau, o que eu faço com ela? Faço com ela, faço com ela Eu não sou bobo, eu vou dar bola, eu vou largar Vou pro Mandela, vou pro Mandela, vou pro Mandela Música Oi na roda da tua amiga é rotina, eu vou virar assunto Curti na vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curti na vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curti na vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Oi na roda da tua amiga é rotina, eu vou virar assunto Curti na vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curti na vida de solteiro, vou pegando todo mundo Na roda da casa amiga é rotina, vou virar assunto Curti na vida de solteiro, vou pegando todo mundo Curti na vida de solteiro, vou pegando todo mundo Tchau, tchau.